Vamos ver uma outra resolução, aí sim eu quero ouvir vocês agora nesse ponto, um outro ponto dessa resolução. Em outro artigo da mesma resolução, o partido faz orientações sobre alianças políticas para as eleições municipais do ano que vem. Segundo o PT, estão autorizadas, por exemplo, alianças com a Federação Integrada por Pessoal e Rede e com partidos e lideranças que apoiaram Lula no primeiro turno das eleições de 2022. Mas um dos artigos da publicação chama atenção, é esse aí que a gente vai ver agora, é o de número 26. Nele está escrito, é vedado apoio a candidatos e candidatas identificados com o projeto bolsonarista. Clarissa. Olha, eu acho que é um ponto da resolução muito importante considerando o histórico recente do PT, vamos lembrar, o vice-presidente do partido Washington Coacó apareceu numa foto abraçada com Eduardo Pazuello, o que gerou uma crise enorme dentro da direção petista, que diz considerar um absurdo que um vice-presidente da legenda, um dirigente da legenda, aparecesse abraçado a uma figura que representa tudo o que o PT repudiou durante o governo Bolsonaro. Eu acho que é esperado considerando o movimento mais recente do PT, mas é curioso que isso vai contra muitas resoluções passadas, aprovadas pelo partido. Eu, muitas eleições que eu cobri, principalmente eleições municipais, era muito natural dentro do PT haver uma resolução que liberasse, ou pelo menos flexibilizasse alianças regionais com o argumento de que tem muitas composições ali que parecem fazer pouco sentido diante do cenário nacional, mas quando a gente olha a realidade local, a composição de forças é diferente. Há, às vezes, partidos que estão... até porque a gente tem um sistema partidário muito esquizofrênico, onde nem sempre é fácil a gente dizer quem é centro e quem não é, quem vira casaca e quem não vira, o centrão está aí para contar a história. Então, imagina, se o centrão é governo, independentemente do governo que está aí, é óbvio que as eleições municipais, os candidatos que se elegem regionalmente também fazem esse vai-vém. Ora se elegem por um lado, ora se elegem por outro. Eu acho que é só uma decisão de firmar posição contra o bolsonarismo. Agora, precisa ver o que o PT entende por bolsonarismo, porque, afinal de contas, vai entender o projeto bolsonarista ou republicanos, o PP, que agora estão aderindo à base de Lula, mas apoiaram o Jair Bolsonaro. Muito confusa essa resolução, eu acho. Agora, Fábio e Luciana, o que eu ouvi de parlamentares da direita foi que, como veja o reconhecimento, como a esquerda é organizada, o PT, em preparar um documento para poder nortear todos os integrantes do partido. Ou seja, a direita está um pouquinho distante disso, não é, Fábio? Mais ou menos. Até esses parlamentares reconheceram. Mas os partidos, todos os partidos, o PL também tem resolução sobre eleição, porque ninguém lê, ninguém dá bola, e não é notícia também. Quando o PL distribui uma resolução sobre eleições municipais, não é manchete jornal. Mas tem, se for olhar, o PP tem resolução, o PL tem, o republicano tem, só que não é notícia. Agora, eu acho cuidadoso, foi cuidadoso quem redigiu esse texto. Porque, primeiro, caracterização do que é um candidato bolsonarista. O que é um candidato bolsonarista? Foi ministro do Bolsonaro, foi apoiado por ele, foi apoiador dele? Como é que você vai tangibilizar esse apoio a Bolsonaro? Ah, e se o cara se arrependeu? E se o cara apoiou e não apoia mais? Tem muita gente no PL, no PP, no republicano, que apoiou Bolsonaro e não apoia mais. E agora apoia Lula, e apoia candidatos apoiados por Lula. E ali, não há uma vedação, alianças com o PL, com o PP, com os republicanos, que a gente sabe que no Nordeste, principalmente, vão junto com a chapa do PT, do PSB, do PDT, dos partidos de esquerda. Então, é uma redação ali, muito pro forma, cuidadosa, e não criar embaraços para alianças com os partidos, os partidos do centro e do centrão que vão, estão embarcando na base governista, e tendem a, majoritariamente, eu diria, principalmente na região Norte e Nordeste, a atuarem ali nas coligações dos candidatos apoiados por Lula. No sul, no sudeste e no centro, possivelmente não. Haverá uma neutralidade, uma inclinação mais à direita. Mas a resolução é muito cuidadosa, quem a redigiu se preocupou, inclusive, em não fechar ali muito espaço para composições mais amplas que os candidatos de esquerda do PT façam nas eleições municipais do ano que vem. Leandro, eu concordo com a Clarissa e com o Fábio, acho que a redação foi cuidadosa, acho que a redação, além de não atrapalhar, por exemplo, ela tem o cuidado de não atrapalhar, por exemplo, a aproximação do centrão com o governo Lula também, né? Que a gente sabe que o presidente da Câmara, Arthur Lira, apoiou aí o governo do presidente Jair Bolsonaro, fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro, mas hoje está aí de namoro ou de conversa, a gente não sabe o que vai dar ainda, né? Mas está aí se aproximando do governo Lula, inclusive reivindicando cargos, né? Então, o que a gente, além disso, eu vejo que esse ponto tem uma outra intenção, que é a intenção de separar o bolsonarismo da direita e da centro-direita, porque o bolsonarismo, para o PT, ele representa aquele bolsonarismo mais raiz, aquele bolsonarismo que foi no 8 de janeiro, que defendeu aí o golpe, que contestou aí o resultado das eleições e também a veracidade, a credibilidade das urnas, então tem também essa função de separar o que é bolsonarismo e o que é direita, porque com a direita e com a centro-direita, o PT vai precisar contar aí também nos arranjos municipais e depois também para as eleições de 2026, visto que ninguém ganha eleição sem se aliar. Então, quem caminhar para o centro vai conseguir aí uma robustez eleitoral maior. Então, eu acho que ela cumpre dois papéis, esse item da resolução cumpre dois papéis.